Fala nação, tudo beleza? Antes de começar o vídeo, queria só pedir a vocês que curtem o nosso conteúdo, que façam algo bem importante e que vai nos ajudar muito, que seria se inscrever em nosso canal, ativar o sino para não perder nenhuma novidade, deixarem um like para o YouTube entender que vocês curtiram o vídeo e querem continuar recebendo conteúdo como esse, e por fim, que vocês comentem também o que vocês acharam. Isso vai contribuir bastante para o crescimento do nosso canal e para a gente continuar trazendo conteúdo de qualidade para vocês. Feito isso, vamos para o vídeo? Amém! 4 a 0, se fizer o beijo seu pé! Ah, já mudou, né? Antes era ganhar, agora já é 4 a 0, porque aqui o pai já estava como? Aqui o pai, o pai já estava prontinho já! O pai estava prontinho! Não, nem se ganhar de 4 a 0, beijo seu pé! Flamengo, agora notícias! Ai que perfeito! A Prefeitura do Rio permitiu e o reencontro com a torcida já tem data e hora marcada. Na próxima quarta-feira, 15 de setembro, às 9h30 da noite, diante o do Grêmio, no Maracanã. E não para por aí, o Flamengo também vai poder contar com a presença da torcida em outras duas partidas. Além do duelo na Copa do Brasil, a Secretaria de Saúde da cidade liberou público para o jogo com o Grêmio pelo Brasileirão e com o Barcelona de Goiaquil pela Libertadores. Os jogos servirão como eventos testes, com progressão de 35% a 50% da capacidade do estádio. O primeiro embate com o Tricolor Gaúcho pela Copa do Brasil pode receber 35% do público, quase 25 mil pessoas. O jogo pelo Brasileirão no dia 19 aumenta um pouco, libera 40%, quase 30 mil pessoas. Já no confronto pela Libertadores, no dia 22, será liberado 50%, mais de 35 mil torcedores. Para acessar o estádio, é necessário seguir alguns protocolos, como apresentar o comprovante de vacinação contra a Covid-19, teste negativo até 48 horas antes do jogo, além de manter distanciamento de um metro, usar máscara e fazer uso de álcool em gel. Todo o público presente no estádio nessas partidas será monitorado por 15 dias pela Prefeitura. Apesar de o Flamengo se antecipar em relação à liberação do público em torneios nacionais, a CBF ainda não entrou em um acordo com os outros clubes da Série A. Uma reunião marcada para hoje vai definir os detalhes. Algumas equipes e a Federação Paulista de Futebol já se manifestaram contrárias à decisão. Segundo os clubes, a liberação fere o acordo estabelecido de que o retorno do público se daria de forma igual para não haver desequilíbrio esportivo. Agora há pouco, o clube divulgou uma nota dizendo que não cabe a CBF ou aos clubes deliberar acerca da existência ou não de público nos estádios, por não se tratar de matéria de sua competência desportiva. Terilson, mais de Corinthians 1, Juventude 1, estreia do Roger Guedes. Flamengo, sim, é Flamengo e também o retorno do público aos estádios aqui no futebol brasileiro, especialmente no Rio de Janeiro, especialmente o Flamengo que fez o pedido e foi atendido, tá? Próximos jogos do Flamengo no Campeonato Brasileiro a partir do jogo contra o Grêmio pela Copa do Brasil. São jogos, então, de Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e com o Mebol Libertadores, com a torcida de volta no estádio, mas isso já está dando confusão e o Pedro Henrique Torre conta para a gente. Fala, pessoal! O Flamengo, enfim, conseguiu a liberação que tanto sonhava para ter público nos seus jogos no Rio de Janeiro. Liberação que teve por parte da Prefeitura. Vai ter como evento os testes três jogos para analisar diante da pandemia da Covid-19. Primeiro jogo contra o Grêmio, Copa do Brasil. Na próxima semana, jogo de volta, nas quartas de final da competição, 35% da capacidade liberada. E aí, dias depois, o mesmo Grêmio vai ser o adversário do Flamengo no Maracanã, 40% da capacidade liberada. E aí, mais uns dias depois, vai enfrentar o Barcelona de Guayaquil, o jogo esperado, semifinal da Copa Comembol Libertadores, 50% da capacidade do estádio liberado. Se o Flamengo assim desejar, porque o jogo inicialmente ainda está marcado para o estádio Mané da Rincha, em Brasília. Mas com essa liberação da Prefeitura, a tendência é que volte, sim, para o Rio de Janeiro. Sob a preparação para o duelo contra o Palmeiras no próximo fim de semana, retomada do Campeonato Brasileiro, o zagueiro Rodrigo Caio deve voltar depois de mais de um mês. O atacante Bruno Henrique, situação mais complicada, ainda se recupera de lesão na coxa direita, movimentos leves ainda no gramado com os fisioterapeutas. A tendência é que ele volte mais à frente, preparado para esse duelo contra o Barcelona de Guayaquil. Essa é a prioridade do Flamengo. Qual é a importância, então, de ter a torcida de volta? As nossas telas mostram isso. Foram quase 97 milhões arrecadados em 2019, tá? Última temporada que o Flamengo teve aí completa com seus torcedores. Uma média de ocupação de 80% de torcedores lá no Maracanã, claro, nas partidas como o Mandante. E a média, então, total de público, a gente vai ver aí, de quase 53 mil torcedores. 52.537 foi a maior média entre os clubes brasileiros. Importante a gente destacar o seguinte, A CBF convocou os clubes para uma reunião extraordinária para hoje, para discutir o retorno do público na Série A do Campeonato Brasileiro. O Flamengo emitiu uma nota dizendo que não vai à reunião. A nota diz o seguinte, Embora tenha sempre o prazer de estar com os demais clubes e de estar presente na CBF, por uma questão de princípio e de lógica jurídica, não poderá aceitar a convocação feita, porque entende que seria um contrassenso participar de uma sessão deliberativa acerca de um tema que escapa a competência desportiva da CBF. Está reservado às autoridades legais e consolide com a decisão proferida pelo egrédio STJD na pessoa de seu presidente. Então, o Flamengo entende que não é uma discussão que cabe à CBF, não é uma discussão que cabe aos clubes, por isso não vai na reunião. Bom, aí é lógico que é o seguinte, gente. Claro que não é a CBF que tem que definir se vai liberar público no estádio ou não. Não são os clubes também que vão decidir. Mas eu imagino que a reunião é convocada com o seguinte tema. Pessoal, em alguns estados pode, em algumas cidades pode, em outras não pode. Lá atrás, no dia 17 de março, a gente definiu que os clubes só voltariam a ter torcedores quando todos puderem. Vai continuar sendo assim ou não? Bom, não é importante ter o voto do Flamengo nessa discussão? É importante. O Flamengo, ele... O Flamengo tem um peso muito grande. Quando a gente pensa que tem 20 clubes na Série A do Campeonato Brasileiro, a gente entende que cada um tem o seu peso, né? A potência aí é dividida em 20, igual. Só que o Flamengo tem um peso político muito forte, muito importante, e está externando essa tal queda de braço com a CBF. já de algum tempo. Marca território, marca posição, e acaba que tem que aceitar também o que vem. Se sair da CBF uma definição, por mais que o Flamengo entenda que o foro não é aquele, que é acima daquele, os outros clubes vão assim, Flamengo, você tem que cumprir, né? Porque... E aí fica cada vez maior essa queda de braço, que acho que não vai ter tanto fim. Porque também a CBF não tem hoje um representativo. De verdade. De respeito que os clubes respeitam. Não tem um comando. Não tem. Por mais que tenha um presidente, não tem um comando. Eu cheio. É isso. Acho que o Marra já sintetizou. O Flamengo ignora a decisão a ser tomada pela reunião da CBF. Ponto. Para o Flamengo, ela não tem nenhum valor. Uma vez que o STJD determinou que é uma decisão a ser tomada pelos entes públicos. Os entes públicos autorizando o jogo, o Flamengo vai abrir os portões. E aí vai se expor, eventualmente, algum tipo de punição por parte da CBF. Aí vai ter que buscar lá na letra feia da lei se tem alguma possibilidade de punição ali ou não. Cada caso é um caso, né? Por exemplo, a Libertadores. Na Libertadores, a Comebol, logo após a Copa América, falou pode ter público de acordo com o que determinar a sua autoridade local. Perfeito. Até então, não. Antes da Copa América, não estava liberado. Por exemplo, lá na Bolívia, os bolivianos queriam receber público e a Comebol falou não, não pode. Está proibido público na competição, na Libertadores. Depois da Copa América, ela falou assim, ó, se o governo liberar, você tem público. Então o Flamengo já começou a ter público na Libertadores, né? Jogos de Libertadores. Porque ele decidiu, inclusive, levar para Brasília para ter esse público. Agora ele está liberado no Rio, então ele não tem que pedir autorização a ninguém. Flamengo e Barcelona no Rio, vai ter público. Agora, a CBF, se está fazendo uma reunião para deliberar sobre isso, caso a decisão seja contrária ao público e o Flamengo desculpa, aí deve ter algum momento aí de algum choque, que eu não sei juridicamente onde vai parar. Mas o Flamengo, simplesmente, ele ignora qualquer resultado que venha a sair dessa reunião marcada para hoje na CBF. Até porque, não só uma questão jurídica, legal, mas existe uma questão ética. Dos clubes no campeonato, em um conselho, terem definido que eles só voltariam quando todos pudessem. Certo? Isso no Campeonato Brasileiro, não na Libertadores. Na Libertadores não existiu essa reunião. O Flamengo teve público na Libertadores. Perfeito. Na Libertadores não existiu essa reunião. No Campeonato Brasileiro existiu, certo? E o Flamengo parece não se importar. Deveria se importar com isso? Deveria, mas acho que tem um outro ponto que a gente não está abordando, que talvez seja o superior a tudo isso. E que também não vejo o futebol brasileiro caminhar, acho que vejo o futebol brasileiro engatinhar. O Flamengo está marcando território e vamos entender que eu acho que isso é certo. Porque há algum tempo a gente estava reunido aqui falando da criação de uma liga, de uma independência da CBF. Esses primeiros passos foram dados e tudo que a gente tem lido é que eles foram interrompidos. Porque os clubes não conseguiram chegar a acordos pequenos. Quem dirá de acordos de finança. Sim, que são bem mais complicados. E foi isso meus queridos amigos. Se você gostou deste vídeo, deixa o like, comenta, se inscreve e ativa as notificações. E nos vemos no próximo vídeo.